Música Fala aí galerinha, quem fala é o Marco RJ Com vídeos diários de segunda a sexta Então galerinha, eu vou trazer aqui pro canal a demo do jogo Yooka Laylee and the Impossible Lair Então galerinha, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra receber novidades E é isso aí, vamos a essa demo aqui, tá ali ó Unlock Full Game Pra desbloquear o jogo completo Mas como a gente não quer desbloquear nesse momento A gente vai fazer aqui A jogatina aqui da demo, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aventura do camaleão Yuka e do seu amigo inseparável morcego Laili. Vamos lá. Dá pra fazer isso. Aqui joga a linguinha. Bem legal o jogo, hein? Pula Yaga. Vamos lá. 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 Ah, vai. Chegou a abelha rainha, a Bithelon. Será que é com ela que eu vou ter que sair na mão? Mato as abelhinhas dela. E agora? Ah, agora ganhou os poderes dela, ela ganhou os poderes para mim. Sim! Vem cá! Oh! Eita! Na raça, filho! Acho que só a trilha sonora poderia ser melhor, né? Nada a ver! Ah, ela raptou as abelhinhas de volta! Sem vergonha! Agora eu vou colocar as abelhinhas em volta dele. Sem vergonha! Tchau! 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 Uai O que que eu tenho que... Ah, já sei o que eu tenho que fazer, vamos lá Demole Tem que continuar Continuir, né, pelo amor de Deus E por que que você não deixou o seu like ainda? Deixa o seu like, furioso Pô, morri Será que era pra morrer mesmo ali? Vamos lá A senhora abelha Abiltelion Me salvou Eita Nossa, muito lentinho ele Vamos lá Tá bom Capítulo 1 Vamos lá Capital Kansui Vamos nessa que tá bom a beça Ah, dá pra quebrar tudo aqui? Ah, maravilha Assim que é bom Tem uns paradinhos ali Não dá pra subir lá não, é? Ah, talvez aqui Eita Ah, demole Já era, perdi Arrindo Ah, é samen Ah, é Ah, é Ah, é Ah, nada Ah, é Ah, ah Ah, é Ah, é Ah, é Ah, ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. ah 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 liberei aqui a florzinha Só não peguei a 1, tá ótimo. Então galerinha, deixa aquele like aí pra ajudar o canal, vamos nessa. Primeira missão concluída. Falta as outras lá de baixo. Libera a cabaninha aí pra tirar um sono. Boa sorte. Boa sorte. Vamos ver o que tem naquela cabaninha ali. Tira essa caixa daí, vai. Vamos ver o que que tem aqui. Não tem nada aqui, filho. Isso, vai ficar aí. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outra missão aqui Mas também tem O que que é isso? Tonser É uma gatinha É uma gatinha É uma gatinha É uma gatinha humm, achando que a fase era só aquela ali ó, tem coisa pra caramba tá, só que eu não quero ir pra lá agora, tô aqui, eu vou atrás desse livro aqui, que é o capítulo 2 vamos logo nele, vamos entrar logo no capítulo 2 então o encontro carrega aqui a fase, galera deixa aquele like aí pra ajudar o canal pra fortalecer aquele like furioso, simbora nova fase, então quebra aqui, já dou um save aqui e aqui é só descer ai caraca, quase que me faz perder velho é o negócio aqui é brabo em eita e eu posso pegar esse aqui ó eita 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 Tchau. Tchau. There's a few. Tchau. 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 Agora eu tô sem ele. Tô sem meu amiguinho agora. E aí eu morri. Morri. Vamos lá. Eu já peguei já. Tchau. Vamos lá de volta. wind e riu pra來了. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, difícil aqui, hein? Eu só consigo fazer um esqueminha aqui. Caraca, cagada, monstro. pegada monstro 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 pegada monstro